Fala aí pessoal Mineball Trazendo mais um vídeo Aqui pra vocês De Minecraft E porque eu tô sem a minha calça Ela quebrou Então galera, mas eu tô trazendo aquela série Que vocês tanto gostam De dupla sobrevivência Hoje eu tô sem o Murilo Mas galera, eu tô sozinho Sem o Murilo, velho Mas mesmo assim, se você gosta do vídeo Deixe seu like E se você não gosta também Também deixe seu like, tá bom Então Hoje eu vou querer fazer uma coisa muito Boa, eu tava lá, né Vendo o que nós podia fazer E eu quero ir pro Nether Galera, então bora fazer isso Galera, né Mas pra ir pro Nether Nós vamos ter que tá muito equipado Mesmo, velho Muito mesmo equipado Vamos ver se nós tem diamante Nossa, nós tem muito diamante Dá pra nós Fazer nossa armadura aqui Vamos lá na crafting table Eu preciso de uma calça e uma bota Uma calça Uma bota Pronto Pronto Tamo equipado Galera Vamos lá Olha, mano Armadura do Mineball Agora Olha Olha isso aqui Eu tô muito equipado Pra medir pro Nether Então Vamos lá, mano Ó Três Pera, nós precisamos de comida Deixa eu ver se tem comida Eu tenho Um frango aqui Tem Porque lá dá muita fome, galera Três Dois Um Ai meu Deus Eu caí direto lá no negócio Meu Deus Um Ai meu Deus Entramos aqui no Nether Galera Mano Olha isso daqui, mano Primeira vez que eu vou no Nether No Minecraft Gravando, velho Ai, mano Já tem guest aqui Tô escutando barulho Ainda bem que eu trouxe minha picareta aqui, ó Ela tem Silk Touch Silk Touch Silk Touch Por que que eu tô com a picareta de Silk Touch? Porque Eu quis trazer esse bloco pra cá, galera Olha Mano Mas eu não sei porque eu queria trazer o bloco Ele é tão bonito, velho É Vamos matar Uns bichos aqui Muito louco Cadê? Quero ver uns bichão pra me lutar Oxi Não tem nada aqui pra lutar Esse Nether tá chato, velho Ai não, 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 meu Deus Ufa, quase a lava vem em mim, mano Meu Deus Xô Eu sou doido É Mano Cadê esses guest? Meu Deus Ai, meu Deus Ainda bem que eu com a armadura de proteção com fogo Olha Esse bug do Minecraft E se você passar direto no fogo Você não vai tomar dano, ó Ah, mano Só porque eu falei eu tomei, velho Viu, você só toma uns três danos Mas se você ficar assim no fogo Mano Que medo Ai, meu Deus Ai, ai Tem um bicho ali Vamos ver se nós vamos acertar ele Ó, vamos pegar aqui Ó Na mira Erremos Ah, não sei Galera, vamos voltar pra casa Eu vou achar o portal aqui E eu já volto Galera, tô com uma preguiça aqui Então eu vou dar uma barra aqui E pronto Galera, foi isso aqui O vídeo de hoje Se vocês não gostaram Deixem o seu like Valeu, falows e fui